Bom pessoal, eu queria deixar aqui uma mensagem de muito otimismo em meio a tantos problemas. Vocês sabem que eu passei pelo clube, tenho orgulho do trabalho que por lá realizei. Eu acho que eu mudei a história do marketing joveneiro, sem falsa modéstia, e quero produzir os mesmos efeitos no clube de um modo geral. Me sinto preparado para assumir a presidência do Botafogo, alinhado com o que é de mais moderno em termos de gestão. Prometo trazer para o clube, transformar o nosso clube em um clube vitorioso, esse é o nosso objetivo. E me perguntaram o que eu esperava de mais importante que acontecesse ao final de um eventual mandato meu. Eu disse que a coisa mais importante é que a nossa torcida estivesse feliz. Então é isso que eu quero, terminar o nosso mandato com a torcida feliz. Iniciar o mandato de 25 contando com o apoio da torcida, e em especial nesse momento convoco para o nosso sócio proprietário. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo aí.